O que é isso? Ah, vim, dona. Ah, vim, dona. Um espelho de rádio. Vamos lá, vamos torcer na guarda de portão aí. Yeah. É isso mesmo, galera. E a Diola Black Power. Direto que sou eu. A mais linda de todas. É, hoje, daqui a pouco. O comando do DJ's Wilson Marlene é o Black Wind Black Power. Então, tá aí, galera. Tudo certo, tudo confirmado. É, hoje, daqui a pouco. É, hoje, daqui a pouco. Vamos lá, vamos chegando o solteiro Vamos fechar a partida, agora tá ué Vamos fechar a partida 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 Tchau, tchau. E eu colo o canal MNN. Vamos, Silvio! Vai! E eu colo o canal MNN. 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 Puxa o Danidona, quebra o dedo! Gilson Marley, respeitado a mão de um número um em pedras exclusivas. O Danidona é presa! O Danidona é presa! Moleque, que pau! O clima arrebentou, legal! Vem, tá, vidona! Vem, tá, vidona! Quer abrir, quer abrir! Respeitadamente um número um em pedras exclusivas. Brita todo mundo na área! Gilson Marley, vem, sou moleque da parada! Usa! Usa! Sinta! E compare! Não confunda barulho... Com... Qualidade! Com... Qualidade! Com... Qualidade! Black Power! Desde 1986, há mais de 30 anos, esbanjando qualidade, tocando na medida exata, sempre preservando a sua marca. Mais uma exclusiva, uma nova black power, uma história, sempre a história, e a história continua. Black, 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 Black. Vamos começar a sequência. Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Lançamento Belão e Laurinha E aí Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Lançamento Belão e Laurinha Lançamento Belão e Laurinha Lançamento Belão e Laurinha Esse é o seguinte, é um movimento de motores que eu me deixo. A gente se fica exorcida, a gente se fica exorcida, a gente se fica exorcida. Olha, 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 olha! Olha, olha. Olha, 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 olha! O que é isso? Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, 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 exclusiva E chegando aqui, dançando, velho O varada, quebra-buneta no chão Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva E chegando aqui, dançando, velho E assim, you need a help I'll leave your time I'll leave your time I'll leave your father It's not easy, I'll never roll this long So don't be afraid, cause you are not You need a helpused, I'll never roll this long Clear your hands on my Time for my sister É muito solucionado A batida da luta da luta Vai dizer É muito solucionado Um melô de leia Vai ver, vai ver Você me dá Vai, chumar exclusiva E você irá Você irá Eu nunca me deixei É muito solucionado É muito solucionado É muito solucionado É muito solucionado O nome dele é Leia 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 Black, black, black Black, black Black, black, black Toca bonito aí, ó Novíssima black power Criptonita A mais linda De todas as radiolas A lindona Um abração grande Gato chato Mais uma exclusiva 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 Em Belém Em Belém Isso é bonito Em Belém Isso aqui é muito solucionado A qualidade aí, ó É muito bonito Mais uma exclusiva Exclusiva Em Belém De gathered Engra Caroto Devix É muito solucionado Qualidade riva de paz Tudo e Régo oh Esse aqui é o seu outro dança O Melody Campeão Exclusividade Dança aí Isso é bonito Oh, oh, yeah When you come back A todo mundo chegando com sido pedra Mais uma exclusiva 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 Vamos nessa galera O nome do canal é NN Isso aí Essa é a sequência Qualidade bonita Qualidade bonita Maior Mais uma exclusiva 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 Quebra É muita pedra É muita pedra E essa parada Oi O Melody Campeão O Melody Campeão Quebra Exclusiva 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 A CIDADE NO BRASILEIRO Olimpo, o rubi topa na área Direito... É muita qualidade. 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 Essa é a sequência da Blanc, Blanc, Blanc A história do reggae do Maranhão A história do reggae do Maranhão Alô, gente, vocês, Antônio Borros? Alô, Nária? Alô, Domingos e Borros? Alô, tudo bonito, Nária? Vamos lá! Meu rei para an lingotes Vamos lá. Ben André? donating 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 or Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R.